O que é isso? 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 A que é isso? Obrigado. 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 Como é que a gente faz em judeu com os jovens? Bom, nós fazemos uma saura hoje e a nossa aula, no curso, a gente não faz um jovem. Por exemplo, com os jovens de 6 anos, 8 anos, a gente não faz um exercício tão longo. Que as setembro são todos os judeus. Para fazer uma atensão. Mas é um processo que o resultado não é necessário, mas os resultados de nossa organização não parece mais consenso. Então, o que a gente disse antes, tem que ter muita confiança, que não tem muita confiança. e a gente não consegue fazer isso mas eu acho que é um problema o professor pode se servir de uma errada de uma pequena faute de um comportamento para tentar fazer compreender como é que ele deve ser bom utilizar, não é que este é um problema é que é um problema é que ele deve ter um problema é que ele deve ter um problema é que ele deve ter um problema no judô, porque no mundo Então, a passage de erro, a falta de valor muito positivo. A passage, é muito importante, quando um filho que faz erro ou que se trompe no comportamento, começa a corrigir, a corrigir e a bem fazer o exercício. Essa é a chance, para o professor, de reforçar a estime de soi. E a chance, para o professor, de reforçar a estime de soi. Em um comportamento, em um comportamento, em um desafio, porque eles pensam que eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Muitos dois crianças, e mesmo os jovens adultos, muitos gêneros ou tantos assim, mas muitas vezes se desafiam. Eu sou, eu tenho dinheiro, eu tenho todos os mundos adequados. Exatamente, porque acham que eles não são capazes. Eles também podem se desafiar. Então, isso é o que nós chamamos de estime de soi. O que nós chamamos de estime de estime. Então, com o judô, nós temos um alimento extraordinário. Uma pessoa que trabalha sobre o seu plano, um aprendizado, e a falta de trabalho emALK. Um é que eu quero falar em urgentemente. Apenas me sentir concrètement, físicamente, ele vai no tanto para, Ele vai sentir que ele aprende algo e que ele vai funcionar e que ele vai funcionar. Então, eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu sou capaz dela. Eu sou capaz dela. Obrigado. 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 Obrigado.